Jesus, obrigado, porque o Senhor é bom. Sabe, escatologia precisa ser pensada de dois níveis. Tão escatológico quanto a canção do Maranata, é a canção do que o Cordeiro receba, é o escatológico quanto a espera da vinda do Messias é um martírio. Por mim eu ficaria aqui a noite inteira com vocês, sofrendo nesse ambiente, mas eu preciso falar algumas coisas. A primeira coisa que eu preciso falar é que eu estou muito feliz. Vocês estão felizes? É muito especial o que a gente está vivendo. É muito especial o que a gente está vivendo. É muito especial o que a gente está construindo. É muito especial. Hoje de tarde a Ju falou sobre a identidade de cada um e eu fico olhando. Paulo escreve em Efésios dizendo que com todos os santos agora, vamos descobrir a altura, a largura e a profundidade. E quando eu olho no rosto de cada um dos que estão aqui, eu penso... O quão bondoso é Cristo por deixar-nos andar em família. A gente poder passar uma semaninha com Israel, com a mãe, com a militão, no giving aqui, derramar, descer temor de Deus. Os meninos virem de santos. E a pergunta que eu sempre me faço é como é que a gente faz para adorar? Como é que a gente faz para adorar? Porque a questão nunca foi começar. A questão sempre foi terminar. A fidelidade de Deus não está no fato de que Ele veio. A fidelidade de Deus está no fato de que Ele voltará. Porque a conclusão de todas as coisas é o término delas. E eu me pergunto, como é que a gente faz para adorar? Talvez eu seja um pouco poético, mas como é que a gente faz para aquele abraço adorar? Para aquele sorriso? Para aquela fome? Como é que a gente faz para esse puff adorar? Para a mesa adorar? Para o coração adorar? Porque a verdade é que as coisas vão avançando. E quanto mais elas vão avançando, a estrutura vai saindo para fora. E quanto mais a estrutura vai para fora, a tendência que a gente tem é que a gente vai perdendo as coisas. E a gente precisa discernir bem o que é a estrutura que Deus está expandindo e o que é a essência que está se perdendo. Ninguém deve mudar de estrutura se corre o risco de perder a essência. Um dia eu li a Bíblia e fiquei muito curioso com o fato de que Jesus se escondeu. Quando três reis magos sobem e dizem, viemos atrás do rei de Israel. O rei da época olha e diz, vamos matar todos os meninos. E a Bíblia me diz que Maria e José escondem Jesus. A verdade é que Jesus é Deus. Paulo escreve em Filipenses dizendo que ele é Deus. Ele só abriu mão do que Deus merecia. Mas ele é Deus. Como é que Deus foge, militão? E a verdade é que tudo aquilo que corre o risco de nos matar, a gente precisa se esconder. Jesus é Deus. Mas Jesus decidiu se encarnar e se limitar em tempo e espaço. Pediu para ligar a luz. E quando ele se depara em tempo e espaço, ele precisa entender que o que Paulo escreveu em Gálatas depois, a plenitude dos tempos, é algo que deve ser esperado. Vocês estão aqui? Tá, o que eu vou fazer aqui hoje à noite? É tentar te dar um pouco de tela azul. Tá bom? Tá bom? Vocês vão embora daqui a pouco. Eu estou muito triste já. Mano, vocês vão embora, velho. Tá com a chorando já. Vocês vão embora amanhã e durante o ano a gente vai se ver ainda. E em dias como esses, a casa precisa só concordar com o que eu vou falar, porque talvez a casa já saiba. Mas eu estou falando hoje, eu quero só derramar o que a gente tem aprendido. Como é que a gente faz para conservar isso? Como é que a gente faz para guardar isso, para a gente não perder isso? Quando eu comecei o ministério, eu sempre me perguntei, Jesus, como é que a gente faz para a agenda no São Cubino, nosso coração, para o status, para a relevância, não que eu me ache um cara famoso, mas como é que a gente faz para não acontecer isso? Para a gente continuar puro, limpo, inteiros, inteiros, completos. E Jesus falou uma coisa para mim. Ele falou, a única coisa que pode te conservar aqui é temor. Temor. Por que temor? Porque o temor ele é como uma estufa que dá longa, dá vida longa à planta. Se você for um homem coberto de temor, você vai durar bastante. Porque você sabe que você tem um senhor que você precisa prestar contas. E esse senhor que você presta contas, não é um senhor que você presta contas apenas de bens. Você presta conta de postura, de mesa, de educação. Porque é um senhor que ele não está simplesmente discernindo o que ele te deu. Ele está também cobrando o que você se tornou. Vocês estão aqui? Então, Paulo escreve em 1 Coríntios 13, dizendo Uau! Está aqui. Essa é minha esposa. Nem me apresentei, né? Eu sou o ex. Essa é minha esposa. Que vai trocar minha filha. Que está lá em cima chorando. A gente está bem cansado. Mas Paulo escreve em 1 Coríntios 13, dizendo que agora restam 3, a fé, a esperança, mas o maior deles é... Paulo escreve aquilo a 1 Coríntios, depois que a igreja já está estabelecida, a crise já subiu aos céus. Então, quando Paulo afirma que agora resta, ele não está dando um entendimento futuro. Ele está dando um entendimento dos últimos dias. nos últimos dias, o que resta é fé, esperança e amor. Mas o maior é o amor. E aí você precisa entender qual que é a colocação que Paulo tem quando ele diz fé, esperança e amor. A primeira coisa, não é tão difícil, mas Paulo escreve em Efésios que, pela fé somos salvos. fé tem a ver com o Evangelho, a cruz de Cristo, a restauração de relacionamento, ser devolvido ao Éden. O amor tem a ver com o elo perfeito que a trindade está. A trindade, é difícil alguém, algumas pessoas têm dificuldade de orar, por quê? A trindade é um elo perfeito. Às vezes você fala, Jesus Pai, Espírito Santo, em nome de Deus. não porque estamos orando errado, mas porque eles funcionam tão bem que às vezes chamar Jesus parece estar chamando ao Pai, e chamar ao Espírito parece estar chamando a Jesus, porque eles funcionam em um elo tão perfeito que dá para você confundir. Você sabe? Precisa de feedback, se vocês não vêm comigo, eu não vou. E... quando eu penso nisso, eu sempre imagino que o elo da perfeição, é o amor. Então, o problema não é que a gente não faz, o problema não é não fazer por amor, ou com amor. O problema é que se não tiver amor, não tem elo. E se não tiver elo, é fora da aliança. E se é fora da aliança, é prostituição. Então, o que o Gui disse, é muito mais profundo. Porque Deus, como dizia David Sasser, é Deus, de alianças, Deus é Deus, de promessas. Deus é Deus, que não é homem para mentir. Tudo pode mentir. Sendo assim, tudo que Deus está fazendo, Ele está fazendo dentro de uma aliança. Deus, não é um Deus de laços. vamos lá. Quem faz laços? Vamos lá. Vamos lá. Você quer ver como é que Deus leva muito a sério alianças? Um dia, Ele fez uma aliança com o povo. e deu uma lei. Só que para Deus, a aliança é até a morte. Quando Ele precisa trazer uma nova aliança, alguém precisa morrer. E adivinha quem morre? Deus. Chacababa, vocês escandalizaram agora, né? Jesus morre. Estava em um casamento com Deus, que não estava mais, sendo sustentado. Jesus morre. Porque toda aliança tem fim em morte. Só que Ele também ressuscita por uma nova aliança. E essa nova aliança agora é a que nos prende. Esse é o elo da perfeição, que Cristo chama de amor. Vocês entendem? Então, quando a gente fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor de nada, valeria, Ele está dizendo, mesmo que eu fale, que eu faça, que eu aconteça, se eu não estiver fazendo dentro do elo, eu não tenho comunhão com Ele. É vazio. É como cantar e não ter nascido de novo. É como ler a Bíblia e não ter arrependimento. Você faz a técnica, mas você não consegue ter a aliança. Aí é vazio. Só que eu não quero falar do amor. apesar de ter pessoas bem apaixonadas aqui, né? Eu quero falar sobre a esperança. na nossa cabeça, existe uma ideia de temor. Acho que alguém aqui na escola falou que temor é o que te faz se ajoelhar em medo, é o que te faz correr. O temor de Deus, ele é fruto de um senhorio dele. Você precisa entender que Deus é senhor e dono. E você vai ter temor de Deus. Você precisa ter temor de Deus. O que ir pregando? Oh, não tem quem sente o temor. E muito do temor que a gente sente é simplesmente porque parece que nós não estamos com o amado, nós estamos com o senhor e dono. Nós estamos com uma faceta do pai que é diferente. Essa faceta vem fechar contas e não entregar presentes. Chacababa. E essa esperança que Paulo está dizendo é uma esperança escatológica, é uma esperança na vinda. O que também está nas cartas é chamada bendita esperança. Qual que é essa bendita esperança? É a vinda. É a volta. Só que a bendita esperança ela precisa ser vista de dois pontos. O primeiro ponto da bendita esperança é o ponto conjunto. Que é o ponto que todos nós queremos. É o ponto em que Jesus rasga os céus. Ele aparece nas alturas. E todos nós somos levados. Mas isso tem uma agenda. Isso tem um dia e uma hora que não sabemos. Mas tem. Logo, eu posso não saber um minuto. Mas eu sei o tempo. Vamos lá? Então, quando a gente fala sobre a volta de Jesus, nós estamos dizendo nem sobre dia nem sobre horas. Mas estamos dizendo sobre tempo. Sentimos que estamos perto. Por exemplo, não se dá para dizer que a Zara vai nascer cinco da manhã. Mas as contrações anunciam que cada vez está mais perto. Então, as dores que a Mari sente diz o tempo que estamos vivendo para o nascimento da Zara. Mas se você me perguntar quando é que a Zara nasce eu vou te dizer, não sei, eu sei que está perto pela dor que vejo minha esposa sentir. Vamos lá. Então, essa bendita esperança conjunta, ela conforta o seu coração. Você está que nem eu no dia trinta, oito horas da manhã. eu sinto que vai nascer mas não está tão sério assim. Eu olhava para a Mari e a Mari estava ai. Você fala, vai nascer. Mas não é tão sério. Essa volta, essa vinda de Jesus não é volta, né? Porque ele não pisa no solo. É vinda. Essa vinda de Jesus aonde ele aparece nas alturas. Esses dois acontecimentos a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja que te dão duas visões eu não quero pregar sobre escatologia mas que te dão duas visões a primeira visão é a visão da terra para o céu isso nós chamamos de arrebatamento da igreja. aqui nós temos uma visão caótica mas do céu nós temos a vinda de Jesus que te dá uma visão gloriosa então para entender volta ou vinda de Jesus você precisa decidir de onde você vai querer ver isso é glorioso do céu para a terra e é tenebroso da terra para o céu vocês estão aqui só que essa vinda de Jesus coletiva ela tem essa temporada ela tem esse estágio então guerras rumores de guerras a gente sentiu não dá tempo dá tempo de se arrepender porque na vinda de Jesus coletiva ele não volta amanhã então amanhã pode ser uma oportunidade de arrependimento do pecado que eu posso fazer hoje então a volta de Jesus coletiva ela te dá esse lugar que por mais que seja de frio de frio na barriga não não te ente de temor porque tem um tempo para isso então qual que é a bendita esperança que nos daria temor a volta de Jesus singular é quando o homem vive dia após dia dia após dia em uma escatologia individual só que para você entender isso você precisa entender governo de Deus e soberania de Deus porque enquanto a igreja espera Jesus voltar Jesus voltou para milhares de pastores enquanto a igreja espera Jesus voltar Jesus voltou para milhares de irmãs milhares de irmãos o fato de Jesus não ter voltado não impede a volta de muitos não impede a morte de muitos então existe uma visão escatológica individual e é sobre essa que nós precisamos andar então antes de ter o alarido que chama pelo nome da igreja eu preciso ser revestido de temor pelo alarido que chama pelo meu nome porque porque eu quero participar da volta coletiva mas estou andando como se fosse uma volta singular porque eu estou entendendo soberania de Deus ainda hoje ele pode dizer o ex apresenta-te aqui e aí você vai responder que nem a Tamaria cheia Jesus chama outro era uma peça que a gente fazia vocês estão entendendo gente não existe nenhum tipo de temor que seja funcional por uma prestação de conta a longo prazo porque se for a longo prazo a sua mente ela é tão má que ela consegue projetar uma solução no meio do caminho então digamos sua mãe deixa um litro de leite na geladeira e fala não toque volto daqui 30 dias só tem e você é viciado em leite só tem um jeito de você não beber esse leite esperar que a sua mãe volte a qualquer momento porque olhar para o litro de leite pensando que a prestação de conta é a longo prazo te leva a ser negligente com o que você possui e confiar no seu próprio braço e dizer cara eu consigo colocar no lugar vamos lá eu quero falar sobre um homem chamado filho pródigo o que acontece que o filho pródigo o filho pródigo chama sofre de algo que nós sofremos o filho pródigo sofre de algo que nós sofremos o filho pródigo sofre de ansiedade por quê? porque o filho pródigo ele não quer dinheiro amém? amém? porque o filho pródigo dentro de casa é rico então ele não está quebrado e quer a parte dele para poder botar a dívida em conta não ele tem ansiedade por um tempo que vai chegar então ele pede a parte dele e sai ele se desconecta da casa do pai por ansiedade de um tempo que ele não estava pronto para viver mas queria trazer a existência beleza? isso é ruim porque é o que normalmente nós fazemos a nossa ansiedade nos rouba nos tira nos tira daqui nos tira da mesa nos tira da casa nos emancipa de uma forma errada de uma forma maldosa talvez a ansiedade ela seja fruto de um temor em uma prestação de conta a longo prazo e não a curto você se entende? por quê? porque se você tem uma ideia de que a volta de Jesus é uma ação conjunta que você vai discernir pelo céu e ainda falta muito você planeja muito você pensa muito e quando você entra no colapso de presente e planejamento do futuro o que você faz é emancipar o seu agora vocês estão entendendo? espero que vocês estejam entendendo está complexo? vocês emancipam o seu agora vocês pegam e falam assim não é sobre o dinheiro não é sobre a casa é sobre um tempo futuro que eu quero emancipar porque eu não tenho uma prestação de conta presente quando eu não tenho uma prestação de contas presente o presente se torna insignificante e eu sou levado para o futuro e uma mente no futuro junto com o pé no presente é uma crise existencial você sabe se entender? por que que eu acho por que que eu estou falando disso? porque eu acho que esse vai ser o nosso grande problema a gente vai ser roubado por não conseguir ter prestação de contradiárias imagina que eu estou andando com o Gui se torna confortável se torna bom eu começo a olhar para o serviço e me acostumar se torna comum rotineiro quando se torna rotineiro se perde a honra quando se perde a honra se perde a satisfação de conta quando se perde a satisfação de conta vem então o que nós chamamos de descontentamento e quando eu estou descontente eu sou levado aonde eu seria contente e isso nunca está no meu presente nunca está no meu presente sempre está no meu futuro então o que eu faço? eu pego o pouco que Deus me deu tiro o pouco que eu quero para me emancipar para o futuro que ainda não chegou eu não estou preparado para receber e quando eu pego isso eu só me noto quando estou comendo bolotas de porco complexo, né? então o que acontece? presença comigo se a gente não entender que a esperança é uma volta de Jesus também singular o nosso presente perde significado e se o presente perder significado a gente é roubado pelo futuro e a gente sofre de ansiedade emancipando agora saindo do centro da vontade de Deus simplesmente por desejar controle desejar acesso vou dar outro exemplo imagina que você está aqui e a sua mãe fala filha tem 50 mil na conta para você mamãe está aguardando dia após dia você começa a pensar eu acho que eu preciso daqueles 50 você ganha mil reais por mês mas porque o futuro enche mais os olhos o presente se torna insignificante logo os mil não tem prestação de conta com agora então eu prefiro emancipar sair do controle que eu estava para assumir o meu controle isso me leva a ruína porque uma das coisas que Deus trabalha se chama tempo você sabe então o relacionamento de Deus com Adão na viração do dia não era simplesmente algo bonito era algo de temor se não Adão não teria se escondido quando viu que estava nu ele sabia que prestaria conta e o que que Adão faz Adão como filho pródigo é roubado por uma visão futura do seu presente por um descontentamento do seu agora é filho precisa botar o cérebro para funcionar você está achando que é só fazer você aqui não bota o seu cérebro para rodar não quer ver Gênesis 1 26 e disse Deus façamos façamos o homem a nossa imagem conforme quais conforme Romanos 12 conforme tomando a forma da gente qual que é a tentação da serpente se você comer do fruto certamente você se tornará como ele Deus fala existe uma projeção futura de chegada e a serpente fala existe uma chegada agora por uma satisfação presente o convite da serpente para Adão é se emancipa do seu agora por isso menino menina coisa linda coisa fofa às vezes você está abrindo mão de coisa boba discipulado um ensaio e está dizendo assim ah mas não tem nada a ver não 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 satanás ele não quer te derrubar ele só quer te emancipar do seu agora se você passou pela escola mas não levou o diploma você não acessa você está aqui então presta atenção Deus fala assim Adão faz um fundo para ficar forte não abri a bíblia né está desafinado isso aí Deus fala assim Adão eu quero te convidar vamos lá a bíblia diz em Isaías que ele é o que pai da eternidade ele é o que ou seja sem Deus a eternidade é órfã prediz com o nome de Deus grandão a eternidade olha para Deus e fala assim você é meu pai eu me origino em você eu só tenho sentido de existir porque você existe cordão umbilical que sustenta a eternidade está em Deus sem Deus não existe a eternidade não porque Deus está na eternidade mas porque sai de Deus a eternidade vocês estão aqui a cabeça já dando tela azul prezinhação vou fazer uma pergunta que eu faço muito boa aonde Deus mora aonde Deus mora vamos aonde Deus mora na onde vamos lá gente um dois três aonde Deus mora está todo mundo de escada mas a verdade é que a gente não pode reduzir Deus a uma mera existência limitada em tempo e espaço logo no princípio criou Deus os céus e a terra se ele cria de um lugar o céu ele não está no céu o céu está nele logo não dá pra se saber qual a forma de Deus só dá pra se saber que Deus é vocês estão aqui vocês estão conseguindo entender quando a gente então vai entrando numa relação a gente começa a descobrir então que Deus que não está limitado em tempo o que é a paternidade da eternidade João 17 a eternidade é me conhecer ou seja eu tenho o tamanho daquilo que vocês chamam de eternidade ou seja eu não tenho fim difícil né então a eternidade não é você ir pro céu e ficar falando Rosana a eternidade é você ir pro céu e conhecer a Deus só que o problema é pra conhecer a Deus você precisa de uma eternidade ele é grande né você está conseguindo entender como ele é grande quando Deus cria Adão ele planta Adão no Éden certo esse lugar ele tem algo ele tem tempo e espaço né ou seja eu estou aqui agora presente enquanto o homem que o forma tem quatro atributos exclusivos que é soberania unicêncio de presença de potência olhar pra Adão e Adão olhar pra Deus é dizer eu estou limitada em tempo e espaço mas você não então eu confio no seu governo é ela olhar pra mãe dela e dizer assim mãe eu não conheço a vida como a senhora conhece porque eu estou limitada nos meus 20 anos de vida e a senhora nos seus 40 logo mãe os meus 20 anos de vida me faz confiar a você o controle de tudo que eu tenho baseado nos seus 40 amém por isso que a Bíblia ensina os mais velhos ensinar os mais novos porque é um cajado que é passado é um bastão que é passado então Adão olha pra Deus e diz assim Deus a sua soberania onisciência onipresença onipotência é o suficiente pra que eu confie em você e seja satisfeito com o meu aqui e agora meu Deus porque não existe nenhum tipo de satisfação com o aqui e agora sem uma alta confiança na onisciência onipresença soberania e onipotência de Deus então muito da sua insatisfação é falta da revelação dos 4 atributos exclusivos de Deus o Pepe bateu o carro plau aí ele olha e fala a mesma coisa tá amarrado satanás tá furioso gente é um exemplo muito trouxa mas logo à frente na onisciência de Deus na onisciência de Deus existia algo que deveria ser evitado então o que é loucura pro Pepe baseado em tempo e espaço pra Deus em sua soberania é boa administração da vida dos seus filhos você está conseguindo entender por isso que Jesus fala vocês não entendem o que eu faço agora já passou por aquele momento que você falou assim nossa isso é forte quando eu terminei com uma menina chamada Ariane Paixão eu fiquei muito triste muito triste e vai Deus mandou não foi uma parada que tipo assim ai meu Deus Deus mandou você conhece Ariane Paixão? não né conhece né fica quieto Deus mandou eu tinha eu era bem novo Deus mandou eu termine eu falei eu troco minhas palavras por ti minhas namoradas por ti mas na verdade é que eu subi o morro com uma alta insatisfação quando eu estava no dia 25 do 11 com meu pai e meu sogro atrás de mim 300 pessoas sentadas e a Mariana entrando aquela hora estartou soberania de Deus a minha alegria do dia 25 era baseada na minha tristeza de 7 anos atrás e o que eu tinha que fazer 7 anos atrás quando eu estava limitado em tempo e espaço ser completo e contente no tempo que eu estava eita aí esse Adão está sendo reproduzido velho vocês vão sair daqui bem mais leve eu quero sair daqui tipo assim relaxa tá tudo bem Deus é Deus então Adão estava sendo reproduzido então Adão olhava para Deus e dizia assim você é tudo que eu tenho não porque é simplesmente Deus mas porque o seu senhorio carrega 4 atributos então o mesmo lugar de prestação de contas é o mesmo lugar de favor porque o Deus que está pedindo conta é o Deus que tem 4 atributos exclusivos e administra muito bem a sua vida amém 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 então não vai pensar que Deus é um terrorista esse Adão então é reproduzido ele vai para um relacionamento sai Eva então eles começam uma construção e Adão é completo no seu aqui no seu agora no seu aqui no seu agora no seu aqui no seu agora até que a serpente chega e dá um apontamento futuro fala Adão você está completo aqui agora porque você não imaginou o amanhã então qual que é a tentação da serpente eu vou trazer o futuro para o presente porque eu consigo te roubar dele e te emancipar da vontade de Deus então Adão se você comer do fruto você alcança aqui e agora o que era reservado para frente falar sobre sexo quando você está namorando a verdade é que você está sendo roubado do aqui e do agora todo momento porque o aqui e agora tem risada tem café ruim choro no filme conversa com os pais viagem com os tios tem o Natal o ano novo certo? só que a primeira coisa quando o casal começa a se relacionar que eles dizem é já pensou no nosso futuro? aí você fala nada a ver de repente você nunca aceitou com seu tio nunca brincou com seus pais nunca assistiu um filme porque a expectativa do amanhã te roubou do hoje e quando você vai para o casamento você não consegue se sustentar vocês estão entendendo gente? então assunto sexo sexo é para lá só que a sua mente fala por que não aqui e agora? só que o que é para amanhã aqui e agora melhor o que é para amanhã que é bênção aqui e agora é maldição? porque não é sobre o ato é sobre o tempo não é sobre o filho pródigo ter ou não ter dinheiro é quando ele vai ter esse dinheiro nunca foi sobre o que teríamos é sobre o tempo em que isso viria às nossas mãos e saber esperar é uma luta contra a ansiedade porque o que é ansiedade? ansiedade é eu desconfio do caráter de Deus quando eu olho para a cara da serpente no olho dela quando ela faz e ela me diz assim se você comer você chega e eu considero aquela proposta automaticamente existe algo que eu não estou dizendo que é verdade eu desconfio daquilo olhar para a árvore do conhecimento do bem e do mal e dizer talvez eu confie em você é olhar para a árvore da vida e dizer eu desconfio de você então todo o abraço que a gente dá às obras das trevas é uma ofensa à obra da cruz gente é uma guerra presta atenção gente é uma guerra acho que vocês tem a ideia ainda que a gente está brincando de amarelinha pisei na linha ai meu Deus é uma guerra todas as vezes que você dá um ponto para lá aqui perde um ponto então todas as vezes que Adão desculpa amigo todas as vezes que Adão olhava para a serpente e dizia talvez eu considera ele estava olhando para a árvore da vida dizendo talvez eu desconfie pois que não tem esse negócio de purgatório é 880 e qualquer tipo de inclinação à árvore do conhecimento sempre é uma desaprovação à árvore da vida porque uma das coisas que a árvore da vida tem que a árvore do conhecimento não tem é eu te quero mas por completo então buscareis e me achareis isso aqui é assim quando de todo o coração ou seja existe uma promessa vocês vão me achar só que existe uma cláusula só quando for de todo o coração meu Deus vocês vão entender então vamos lá vocês vão conseguir entender tá muito legal então quando o Adão olha para a serpente ele está dizendo assim eu não só confio na árvore do conhecimento do bem e do mal eu desconfio da árvore da vida ou seja toda abraça ao pecado é uma ofensa à cruz por isso que Paulo fala estão crucificando novamente Cristo só que todo aquele que já foi comprado por Cristo e está sendo vendido novamente foi enfeitiçado porque também tudo é uma questão de olhar aonde seus olhos estão fixando no final faz sentido o que você quer dizer o ex? existe algo a Eva cai quando ela olha porque quando ela olha ela vê que é bom para o conhecimento gostosa vocês estão entendendo? a primeira coisa que Adão fez de errado não foi comer foi olhar por isso que Jó em Jó 31 diz fiz uma aliás com os meus olhos como porém vamos lá vamos lá preste atenção senão você vai ficar fora por quê? não é sobre o jeito que não estou falando isso aqui olharem isso aqui o cego de nascença libera três canções e essas três canções estão limitadas a uma coisa só quem está olhando por exemplo a canção que os discípulos fazem ao olhar o cego de nascença é quem pecou a canção que Jesus faz ao olhar o cego de nascença é glória de Deus vai descer aqui agora e a canção que os vizinhos fazem é ué acho que não tinha a terceira canção mas vocês entendem que essas duas canções é baseada de um olhar só que esse olhar não está no olho porque Jesus está debaixo do mesmo sol pisando no mesmo céu no mesmo solo olhando para a mesma pessoa só que os dois têm opiniões diferentes então não é o olho é como olha como olha então o entendimento não entendi o entendimento vê por isso que o Deus desse século cegou o porque mesmo que você veja um tablet se você não o entende ele não tem proveito vamos lá Rodrigo eu estou vendo o tablet mas se eu não o entendo é como se eu não estivesse vendo então visão tem a ver com entendimento olho tem a ver com entendimento o jeito que você olha então a verdade é que você está olhando a adoração diante do que você entende como adoração então o que eu preciso reformar não é a minha opinião sobre a adoração é seu entendimento sobre a adoração por isso que o culto é uma metanoia Jesus já pecou Jesus já pecou mas pede o João Batista batiza ele eita o entendimento vê o entendimento vê o jeito que eu estou entendendo é o jeito que eu estou vendo o jeito que eu entendo a Mária é o jeito que eu vejo a Mária gente se a gente não tiver entendimento a gente vai padecer a gente vai se perder depois de ser batizado Jesus é levado ao deserto e adivinha o que faz Jesus não cair o jeito que ele entende porque determina e muda o que ele vê Satanás com Jesus no pináculo do tempo ele mostra ele diz transforma essas pedras em pães pula daqui é uma fala de alguém que está visualizando só que se o entendimento já foi reformado a visão já não é mais a mesma ah vamos lá então por isso que você vai voltar para a sua casa tudo vai ser do mesmo jeito mas não mudou lá mudou aqui vamos lá então gente já estou acabando já estou acabando já estou acabando eu nem abri a Bíblia meu Deus o Senhor me perdoa Gênesis 1 27 deixa eu falar uma coisa pra você quando Deus te ama até onde ele fala assim vamos construir esse é o convite de Deus pra tudo porque ele está durando pra sempre a única coisa boa é construir com Deus e ele gosta agora você vai ficar pasmado pasmo né pasmado não existe você vai ficar pasmo agora Deus ama Deus ama interagir com você as vezes a gente fala assim nossa que besteira a gente gritando aqui que besteira Deus está entrando mano que besteira Deus ama ele gosta muito o Espírito Santo podia vir como como um um cara que você pode gritar quando você está precisando ele vem como consolador ele quer participar ele está aqui ele diz mano vamos viver juntos Deus não é carente mas ele tem uma vontade de habitar no meio do povo o que é o Éden? Deus no meio do povo o que é o tabernáculo? Deus no meio do povo tem doé de Davi Deus no meio do povo o que é o Manoel? Deus no meio do povo o que é a igreja? Deus no meio do povo o que é a volta de Jesus? Deus no meio do povo o que é o Apocalipse 21 e 22? Deus no meio do povo ou seja a gente está indo para um lugar só Deus no meio do povo Só que quando Deus vir por meio do povo Ele não quer que a gente congele Ele quer que a gente construa Tanto que depois Isso aí é uma aula que alguém vai dar um dia Tanto que você não precisa ficar achando Eu vou ficar de branco no céu pra sempre Na realidade Você vai chegar lá e falar assim Amigo, vamos descer pra construir Vamos descer pra construir Por quê? Porque não vai te construir Vamos construir Cara, 12 anos de idade Lucas 2 E o menino crescia Que negócio ali, gente Eu sei que parece que é besteira, mas é pra sempre Jesus não parou de crescer até hoje O menino crescia Se a gente for lá no céu agora Você vai falar a mesma coisa, o menino crescia Porque ele não para de crescer Ele está fazendo o que vê o pai fazer E o pai tem um tamanho total De eternidade Agora vê a bomba que se explodiu Quando Adão Presta atenção Quando Adão é chamado por Deus Ele fala assim, vamos lá Adão, a graça disso aqui é a construção, tá? Então eu não vou te colocar num quarto Pra você ficar chorando o dia inteiro Vou te colocar no jardim pra você trabalhar E a gente tem o que falar Você entendeu? A graça não é ficar chorando no quarto inteiro A graça é cultivar um jardim Chorar no quarto É o que sustenta o cultivo do jardim Mas o quarto sem o jardim Por isso que a Bíblia diz Eu falo aos ouvidos o que vocês sopram auxiliados Eu sopro nos ouvidos o que vocês gritam auxiliados Então Eu sei que algumas pessoas não gostam de trabalhar Falar, não, eu quero ficar tranquilo, meu amigo O Pepe chegou, filho Duas semanas ele estava pintando lá fora Já, já estava já Não tem o que fazer, gente Desculpa Esse negócio assim de Ah, não, eu queria ficar de boa Não, amigo Tem que prestar conta Daqui a pouco você quer ficar de boa Igreja de Jesus crescendo E você está querendo ficar de boa Tipo O que tinha dentro O que o pecado trouxe Não foi trabalho Foi ausência de descanso E trabalhar para Deus Te dá uma coisa Te dá descanso trabalhando E trabalho descansando Aí Deus vai lá e fala assim Adão, vamos lá Eu estou te dando um lugar muito distante Mas não tem problema Porque a graça não é a chegada A graça é o caminho A graça é o caminho Deus te deu um monte de promessa Não foi? Só que antes de começar Eu consegui estar no Maranata A graça não é a chegada Na promessa A graça é o caminho Tanto que ele pode ser interceptado A qualquer momento Deus falou um monte de coisa Do Big Home O Big Home vai fazer isso Vai fazer aquilo O Bruno falou para mim Menos de dois anos Você está na Europa Então o Juliano diz Jesus Volte daqui Três anos e meio Mas a graça não é uma chegada Libera o povo Libera o povo Libera o povo E não vai Marabra e corre Miriam Samba Manda uma loucura No final Não vai entrar Vai entrar Só que Moisés Era tão amigo de Deus Não é o caminho Não é a chegada A Bíblia fala que Abraão Andou em terra da promessa Como em terra peregrina Não é sobre isso aqui É sobre uma construção Com Deus Tá Aí Adão vai lá E tem esse lugar Então tá É o que eu te diria Que chama de Along the way Ao longo do caminho Então eu E a Tamara E a Sheila O Itamar Acho que não era nascido A gente ia pra Bahia Com a minha mãe Vocês lembram? Vocês lembram? Minha mãe comprava Só duas poltronas Pra quatro pessoas É sério E a viagem durava Três dias Mas era muito Legal Por quê? Porque dentro do ônibus Em um espaço Desse tamanho A gente tinha Tanta coisa boa Tanta coisa engraçada E legal Que quando chegava A gente fazia Ah Porque Ao longo do caminho Às vezes é mais significativo Do que a chegada Tá Só que aí Deus vai lá E fala Vamos crescendo conforme Tá Você precisa entender Você não vai conseguir Não é assim as coisas não Vamos juntos Vamos fazer Você tá achando que é o quê? Aí a serpente vai lá E fala assim Adão Qual que é a ideia? Adão fala É um processo É um caminho Aí a serpente fala assim Não precisa ser um caminho Pode ser um método Ou seja A serpente fala assim Não precisa ser adoração Pode ser um método Não precisa ser um culto Pode ser um serviço Aí a dão olha e fala assim Boa Mais fácil Você tá me dizendo que No serviço Aqui sem amor Fazendo a mesma obra Eu chego mais rápido Do que com amor Fazendo a mesma obra O que acontece só Serpente A diferença é que Você vai fazer fora da aliança Fora da aliança É mais rápido Mas não tem o dom da aliança Aí a dão vai lá e fala assim Dari A bíblia Diz Que Deus olha pra terra E diz Adão Se tornou Como um De nós De ser lindo O bem E o mal Problema Não tem problema A gente saber bem e mal Problema é a gente saber Bem e mal Baseado em tempo e espaço Porque Aqui e agora Um iphone quebrado É ruim Mas aqui e agora só Aqui e agora Perder um filho é ruim Aqui e agora Não transar é ruim Aqui e agora Não cair em pornografia é ruim Aqui e agora Não fumar é ruim Aqui e agora Não adulterar é ruim Aqui e agora Qual que é o problema? O problema é que Esse aqui e agora Agora tem um poder Qual? Adão decide Me deram o poder de Deus Sem eu ter o caráter dele Meu Deus O que que nós faz? Deixa eu falar Milhões de meninas De fraude Coloca a minha cara Tapa aqui Eu já defraudei mulher Pensando que eu aqui e agora Estava sendo bem administrado Pelas minhas emoções Eu criei buracos enormes em almas Porque peguei pra mim Uma coisa que era de Deus Sem ter o caráter dele E a serpente A serpente só faz uma coisa Ela senta E observa Por quê? Porque Adão Que existia em Deus Existe nele mesmo E agora quando Adão Começa a existir nele mesmo Sozinho Ele se mata De Gênesis 3 Até não sei quanto Você não ouve a palavra Satanás A palavra Diabo A palavra Viu o tentador Por quê? O homem se tornou Seu próprio amigo O Egito não precisa de Satanás O Egito não precisa de Nenrod Noé não precisa de Satanás Noé precisa de Can Vamos lá Porque o homem Vai se destruir sozinho Filho pródigo Não se emancipa Não se emancipa Não foi Satanás Que humilhou o filho pródigo Foi o filho pródigo Que chegou ao estado De humilhação Sozinho Porque quis administrar O que era dele Fora do tempo Que era pra ele receber Eita Mas você está então dizendo Que isso é Ser fiel com o futuro Não Estou dizendo que isso é ser fiel com o presente Estou dizendo que agora é assim É a hora de só Ser obediente Chegar no horário É assim que a gente vai para a escola Chegar no horário Ter um coração ensinado Ser discipulado Viver aqui ou agora Parar de ser roubado Para o futuro Um dia um cara Chegou a mim e falou assim Cara Gravei um CD Grande conhece Gravei um CD Eu achei que eu ia estar no púlpito Com Vitor Azevedo Com Luca Martini Cara Não aconteceu Na verdade Na hora que eu ouvi Eu nem ri Porque eu estava lidando Com um cara Que estava sendo roubado Do aqui e agora Nada que precisa ser feito aqui Precisa ser feito Numa projeção De plataforma futura O que precisa ser feito aqui Precisa ser feito aqui Com excelência Daqui pra aqui Pensa comigo Pensa comigo Davi está cuidando de ovelha Como? Se ele fosse morrer naquilo Fato que Leão e urso Não saem na mão Se Davi ficar sabendo Você vai virar rei daqui a pouco Entra o leão Ele faz Vixe Tios ideia Deixa eu falar com você Às vezes alguém chegou em você E falou assim Cara Vai ser isso 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 Entrou um leão E um urso Tem que ir no seu lugar Na sua casa Destruiu ela Só que a promessa Só que o serviço do agora Foi tão apaixonante O contentamento do hoje É tão bom É tão bom Que assim que você é ungido a rei Você olha pra cara É melhor que Saúl É necessário que Davi se finja de louco Que corra Que possa matar Saúl e negue É necessário que ele corra Que ele seja amigo de Jonathan Deus tem que ir no seu lugar Deus tem que ir no seu lugar Se não me engano Se não me engano O primogênito de Saúl É Jonathan Mas eu sabia que o primogênito do reinado Levaria o reinado em diante E tem um momento que é muito bonito Que Davi pega todos os seus itens E começa a dar pra Davi Jonathan pega todos os seus itens Pega a sua cintura e dá pra Davi Pega tudo que ele tem que dá pra Davi Aí eu fiquei olhando aqui e falei assim Gente O menino não assumiu tudo de uma forma injusta Jonathan transferiu a primogênitura pra ele Só que são coisas que só o alão do ei te dá Só o percurso te dá Só o caminho te dá Se você não for um homem disposto a andar com Jesus Você não chega Tava lá no descendo, né? Tava muito bom, né? Daqui a pouco todo mundo passou a me parar Fui parado, fui abordado Cara, você é da DT, né? Caramba, mano, vocês tem muito óleo, velho Parado, parado Tô no banheiro, pô E aí, mano, você é da DT, né? Fui lá no banheiro cinco vezes Cinco vezes alguém falou isso pra mim Tava cabrindo andando Ah! Essas coisas parecem ser muito bobas Mas se você não souber fazer isso morrer Isso te rouba do agora Isso te rouba do agora Um cara chamado Nick Viva me ensinou uma coisa Ele falou assim Ué, eu tô aqui e vocês me acham incrível Mas daqui a pouco eu vou voltar pra casa E lá as pessoas dizem Nick, está na hora de pagar o aluguel É assim que eu duro dez anos Não tem outro jeito, gente Alguns aqui Na verdade, eu acho que isso é uma palavra pra todos, tá? Não me levem a mal Não me levem a mal Acredito no fundo do meu coração Que nem eu aqui estou pronto pra trono Ninguém aqui está pronto pra trono Mas está todo mundo sendo roubado por ele E eu não estou falando sobre uma ansiedade de querer ser famoso Não é isso Não seja raso É só não ser contente com o agora Você precisa de contentamento com o agora Você vai chegar E eu falo assim Nossa, o ex falou sobre o meu futuro Não, eu falei sobre o seu presente Eu estou falando de trono Eu estou falando de contentamento com ovelha Com cheiro de pasto É isso que a gente tem Vamos viver isso aqui Como é que a gente vai se comportar? Como se a gente tivesse que prestar conta aqui Agora pra Deus, agora mesmo Poderia me chamar Mas como é que a gente vai construir isso Dentro de um elo chamado amor? Dentro da aliança Eu sou unido à perfeição Vocês estão entendendo? Uma das coisas que Deus me falou Há muito tempo atrás foi Entenda mandato A primeira vez que acontece um id Não é nos evangelhos A primeira vez que acontece um id É em Gênesis Quando Jesus Quando Deus olha pra Adão e diz Governar Aquele é o primeiro id E o governo ali era simples É Governe sobre tudo que a terra Produz Eu entendo que a gente está querendo salvar homens Mas eu acredito que a gente precisa se despertar Pra voltar a governar a terra E o que a terra está produzindo Por isso que aqui é o lugar onde eu mais empolgo as pessoas Pra abrir empresa Pra fumar Vai Governo a terra Então Eu preguei no domingo sobre estrangeiros residentes Homens que estão no Egito Mas vão enriquecer o Egito Tanto que quando eles forem tirados de lá O Egito vai padecer Somos nós Somos estrangeiros residentes Pátria do céu Quando nós fomos tirados daqui Isso aqui apodrece Mas enquanto estamos aqui É fruto de onde estamos plantados Produzir riquezas Então a educação Então a educação não acabou por causa da gente Não é soberba É impedimento de luz do mundo e do céu da terra As mulheres não foram destruídas ainda Porque a igreja está aqui As crianças não foram exterminadas Porque a igreja está aqui Porque a igreja está produzindo riqueza Enquanto ela está aqui Tanto que o juízo O juízo é uma terra sem igreja Sem intercessão Sem o povo que ama Então tá O que você quer dizer hoje? Eu quero dizer que você precisa andar debaixo De uma forma escatológica Singular Onde você a qualquer momento Pode prestar conta da sua própria vida A Deus Então a fé Te trouxe até aqui A esperança Te faz ser contente com aqui E o amor Te dá significado com aqui Aqui quando esse? Aqui no dia 15 De fevereiro De 2020 Às 5 para as 10 Mas daqui a dois anos O Andy Byrd Falou Não, 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 amigo Não, eu sei o que falaram Falou muita coisa É aqui Trabalha o seu contentamento com hoje Aqui, ó Gui Homem de Deus, né? Sabe o que eu preciso fazer? Viver Um contentamento Em um lugar de plenitude Com ele Aqui E hoje Isso já mata mil coisas no meu coração De olhar pra ele como uma plataforma Um estopinho Um lugar Vamos lá Não, não, não Vamos pra baixo Você toca teclado Eu prego A gente fica junto Vamos comer um estrogonofe De uma pizza Come um pastel A gente está sendo roubado É estar com Jesus É estar com Jesus É estar com Jesus Vocês entenderam? Gente, não tem erro Por isso que o Super Seed É uma coisa que eu gosto muito de fazer O que o Super Seed A hora da manhã Estava montando a mala Estava montando a mala já prontinha Estou de cheirosinha Sentei na cama e fiquei assim De repente um cara entrou Muito feliz Eu quero aproveitar muito Que você está aqui Então eu vou sair correndo agora E vou comprar carne Pra gente fazer um churrasco Aí ele saiu Nisso que ele saiu Eu fui totalmente comovido Ao aqui e agora Falei Eu estou querendo viver Sete horas da noite Mas Dez horas da manhã Tem um cara querendo Simplesmente rir comigo Ficar comigo E brincar comigo Fui lá Botei carne Espeto Vivi a vida Depois peguei Voltei pra casa Gente Parece ser muito bobo Eu fico até com vontade de chorar Parece ser muito bobo Mas é isso É isso A gente precisa aprender A confiar na soberania de Deus E administrar o agora Hoje Não tem outro erro Não tem outro jeito Melhor dizer Né, Ravão? Cadê a Gegé? Minha filha Tá me ouvindo? Tá nada Meu Deus Tá lá com a Mari, né Gegé? Gente, então Uma das coisas que Eu mais tento fazer É eu viver aqui hoje Se você tiver Se você foi contratado Pra um emprego Se passou na faculdade Eu vou até chorar Com você Mano, vamos viver Aqui agora Mas vai se formar Não seja E daqui cinco anos Eu vou saber Vamos chorar agora O Lázaro vai morrer também Depois que ele ressuscitou Vai durar pra sempre Mas vamos comemorar Que o menino reviveu de novo Você achou que o Lázaro Durou pra sempre? Morreu depois, tá? Morreu e já era Mas isso não roubou Jesus de comemorar De viver Por isso que às vezes Eu venho aqui pra base As pessoas falam assim Me passa o seu número Gente, não pega meu número Porque eu tô vivendo aqui hoje É, velho É isso Desculpa Eu tô aqui vivendo aqui hoje Quer ficar um pouquinho comigo? Vamos lá em casa Te dar uma risada Mas eu te mando mensagem Você me responde Ah, amigo Eu tô aqui hoje A única pessoa que tem o poder De interagir em vários lugares Ao mesmo tempo É Deus Eu não Se eu fico no celular com a Mari A Mari não já fica assim Porque o homem não foi feito Pra estar em dois lugares Ao mesmo tempo Ele foi feito pra estar Em um só lugar Encaçar a vida Naquele único lugar De uma única forma Com temor Que tem a ver com a esperança Com amor Que tem a ver com A aliança E com fé Que tem a ver com Até quem nos ajudou, Senhor Eu quero ler com vocês 1 Corímpios 13 Mais do que eu te amo Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos Se eu não tivesse amor Seria como um metal que soa Como um sino que tire Ainda que eu tivesse o dom de profecer Isso aqui Tem muito a ver com a adoração Eu sei que parece que eu estou terminando Meio fora Mas tem muito a ver com a adoração Você tem que ser fiel Às vezes com o seu jolão Velho desafiado É isso Sei que dança Você precisa ser fiel Ao culto de Quarta-feira Que não vai ninguém Sei que é disciplador Pastor Entendeu a adoração Acho que você já sabe disso Não é cantar Hoje eu pensei Hoje eu pensei Deus nunca parou de respirar E tudo está subindo Para a narina dele Ou seja Minha vida inteira é uma adoração Ou seja Até quando eu estou brincando Casar azar Tem o senso queimando Só que o que diz isso É bom ou ser ruim A letra que está na canção Não A fé é espelhosa Ainda que eu tivesse O dom de profecer E falasse Todos os mistérios De conhecimento Que tivesse toda a fé De maneira tal Que transportasse os montes Se eu não tiver amor Nada seria Ainda que destruíssem Toda a minha fortuna Para sustento dos pobres Ainda que Entregasse meu corpo Para ser queimado Se não tiver amor Nada disso aproveitaria O amor é sofredor Aqui e agora Ele é benigno Aqui e agora Ele não é invejoso Aqui e agora O amor não trata Com leviandade Aqui e agora Não se ensobervesse Aqui e agora Não se porta com indecência Aqui e agora Não busca os seus interesses Aqui e agora Não se irrita E não suspeita mal Aqui e agora Não foca com injustiça Mas foca com a verdade Mas quando vier o que é perfeito Quem pode ser aniquilado Quando eu era menino Quando eu era menino Levado por venda de doutrina Roubado do meu agora Pensava como menino Mas logo cheguei a ser homem Acabei, acabei Desisti em algumas versões Com as coisas Ou das coisas de menino Porque agora Porque agora Vemos como Por um espelho Enigma A gente não sabe Muito bem Estamos num corpo Corruptível Limitado em tempo e espaço Vendo como Metal polido Mas já já Veremos face a face Agora eu conheço Ele em partes Mas então O conhecerei Mas então O conhecerei No lugar e no tempo Que tem o tamanho dele Eu o conhecerei Como também sou conhecido Agora permanecem Três A fé Que nos salvou E nos trouxe até aqui A esperança Que é o temor do Senhor Uma prestação de conta Não futura Mas aqui e agora E o amor Mas o maior Desses é o amor Porque quando você For levado aos céus Você não precisa Mais de esperança A prestação de conta Já chegou Você já foi aprovado Quando você chegar Ao céu Você não precisa Mais de fé Porque o que Sustentava a distância Agora a face Sustenta o seu dia Só que você Sempre vai precisar De amor Porque a aliança dele É até a morte E Cristo não vai precisar Morrer outra vez A aliança dele É até a morte Feche seus olhos Coloque a mão No seu coração Se você não entender Que a prestação De conta É diária Você não vai precisar Você não vai precisar E você não vai precisar